Você toma vinho? Então... Eu tomo vinho... Não tomo vinho... Eu tomo vinho de pobre, né? Vinho de rico é a primeira vez. É o seguinte, galera. A gente tá aqui mais uma vez com o meu convidado especial. Renner Souza. Linda. Ai, ela abriu um vinho carérrimo pra mim, gente. Isso nunca aconteceu na minha vida. Ninguém nunca me ofereceu um vinho. Só minha amiga rica, né? Ai, que entusiasse, gente! Vou te falar uma coisa. Esse vinho não tem nada de caro, querida. Porém, né? Não é o que você bebe sim quem te oferece. Sentiu o gosto da riqueza, né? Por que nós estamos aqui? 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 A gente vai falar que a gente vai brincar do que a gente prefere. Você prefere beber ou... Beber. Já brincou disso, de você prefere? Eu prefiro tanta coisa, amor. Olha só, começando comigo... Renner. Você prefere comer uma barata ou beber um copo de xixi de rato? Quem escreveu isso, gente? Que horror! Tem que responder, né? Eu fui comer uma barata. Você comeria uma barata? A barata é um animal mais limpo do mundo. Não tem um espetinho assim de barata? Tem, tem, tem. De grilo, gafanhoto? Vai, agora é a sua vez. O que você prefere? Raspar as sobrancelhas ou não ter cílios? Ai, com certeza não ter cílios. Porque cílios a gente coloca, ó. Você prefere ficar sem YouTube ou Instagram pra sempre? Desculpa, galera do YouTube. Desculpa, galera do YouTube. Obrigado pelo carinho, sei. Eu amo vocês também, a galera que tem programa, os youtubers todos que são meus amigos. Ai, que mentira. Não tem quase ninguém. É sim, viu? Não conhece, não. Vai, pergunta pra mim. Gente, dê um Google, tá? Você prefere ficar sem sexo ou sem internet para sempre? Gente, essa pergunta era pra mim, não era pra ela, não. Não vou nem morar pra responder. Sem internet, obviamente. Você prefere namorar uma pessoa com bafo ou CC? Quando eu tô namorando, às vezes eu não me importo em beijar na boca. Tipo, às vezes eu já vou te lapos finalmente logo, já, meu amor. Sem nenhum problema. Tá acabando. Você prefere ficar com cabelo sem escova ou sem maquiagem? Ai, gente. Eu posso responder pra ela? Responde, então. Ai, amiga, prefira a escova. Eu não ligo pra nenhum dos dois. Você prefere só conseguir sussurrar ou gritar? Com certeza vai falar gritar, porque o bicho grita. Eu prefiro nasça. Ui! Aí! 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 Esse vídeo inteiro eu vou estar assim, ó. Você prefere ter mamilos magnéticos ou pinto luminosos? O que seria o mamilo magnético, gente? Talvez os mamilos magnéticos. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um canal de família, senhor. Pelo amor de Deus, tem que ter o pin, 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 pin. Ah, essa é pra mim, amor. Ó, vai, pergunta. Deixa eu ver qual que é. Você prefere mudar de sexo toda vez que espirrar ou nunca mais espirrar e ficar com a mesma sensação pra sempre? Ah, pode ser legal, porque você vai mudar de sexo toda hora, entendeu? Então você vai se sentir prazer de várias formas. A gente vai ficar por aqui, porque eu não tô contendo mais. Pra vocês que estão aqui, curtindo o nosso canal, não se esqueçam de se inscrever, joinha, comentários. Comentário é muito bom, porque a gente precisa saber como é que anda esse negócio aí das minhas participações no programa dela. É, exatamente. Que falem de mim. É isso, gente, o canal da minha amiga Fernanda Mota, se inscrevam lá e assistam. Gente, a pessoa tá me ignorando, tô amando isso, tô falando e ela tá, tipo, vale o lar, vale de mim. Vocês querem fazer de novo essa hashtag? Estão muito bem-vindos. Sempre, gente, porque a Fernanda tem um mundo de coisas pra oferecer. Ela é uma modelo bem-sucedida, ela é uma atriz, ela é uma apresentadora, ela é uma mãe, ela é uma mulher, ela é dona de casa, ela é fashionista. Então, ela pode dar dicas de tanta coisa, ela é empresária, ela, pô, ai, nem vou falar mais, vou falar mais aqui dessa mulher. Ela é rica. Então perguntem, gente. E a gente se vê na próxima.